Música Primeiro, Elaine! Primeiro, Elaine! E sua aniversária, Joyce! Com as luvas, Elaine Lopes e a Joyce Ritchie, a Joyce que já está lá dentro, com as luvas em vermelho, entrando aí agora a Elaine. Vamos então, qual a expectativa aí, Riga? Para essa luta de cinturão, final de GP, qual a expectativa para essa luta? Então, as luvas da Brasília Antae fizeram a luta a cinturão, a quarta do final, a tarde, bem preparadas, as datas duríssimas, aleijadas já. E outra, concorrendo a vaga para lutar no Japão, então elas vão dar tudo. Você acha que o fato das duas terem da mesma equipe pode influenciar um pouquinho ali na psicológica? Olha, nessa hora, vamos para a guerra, vamos para a guerra. É isso aí, vamos ver o anúncio oficial de Chicão Jolie. Vale o cinturão e vale uma viagem para o Japão para fazer uma participação em um dos eventos mais importantes de kickboxing do Japão. Que fizeram outras lutas já hoje, durante o dia, e chegaram, conquistaram o direito de estar aqui no palco agora, no card profissional do Parting Dragon 7, em busca da vaga para o Japão. É isso aí, pessoal, estamos na luta final do GP. Por favor, me acompanhem. Elaine, essa é a luta final do GP. Essa luta vale esse cinturão e uma vaga para o Japão. Está preparada? Tem mais cinturão. Esse cinturão pode ser seu. Boa luta. Jolie, essa é a luta final do GP de 55kg. Essa luta está valendo um cinturão do Fight Dragon Brasil e uma vaga para o Japão. Está preparada? Os com certeza vão ir bacilando a casa. É isso aí. Ainda isso é uma luta final do GP de 55kg do Fight Dragon Brasil. Bom dia, senhoras e senhores, ao anúncio oficial da CELS que falam a disputa de cinturão na categoria 10, 55 quilos, que tem no canto azul da cidade de Assis, da Academia Brasileira. E no canto vermelho da cidade de Capimani, da Academia Brasileira, 3, 54 de altura, 23 anos, Elayne Lopes. A atleta devidamente apresentada, então, no corner vermelho, teremos a Elayne Lopes e o corner azul, a Joyce Ritchie. A gente faz esse cara aí pelas lindas. As atletas, né? Luba em azul, a Joyce Ritchie, luba vermelha, Elayne Lopes, tudo liberado. Vale cinturão e vale vaga no Japão. Solta ali o primeiro golpe, a Elayne, responde a Joyce. Joyce mais trabalhando agora esse chute baixo. Mais uma vez, bem defendido agora pela Joyce. Joyce mais uma vez esse chute baixo. Trabalha agora a combinação 1, 2. Cruzadinho bem defendido pela Elayne. Elayne bem postada, bem firme ali na sua postura de defesa. Boa combinação agora da Elayne. Trabalhou ali por cima da guarda. Mais uma vez trabalhando por cima da guarda. E finalizando com esse chute baixo na coxa. Mais uma vez o chute baixo conectando ali na coxa. Agora bom momento pra Elayne. Boa mão esquerda. Mão mais uma vez. Trocaram o Djed ali. Agora vai pra cima, Joyce. Joyce tenta responder. Tenta igualar as ações. Conecta boa mão agora. Tenta colocar ali contra as guardas a sua amiga. Amiga de equipe. Os dias atletas agora. Bom gancho. Elayne. Vai conectando aí as mãos pra cima. Pra cima da Joyce. Vai conectando. Boas mãos. E entre cintura. Agora a da cabeça. Mais uma vez. Overhang pegou. Chute na coxa. Mais um direção agora conectado com o estourão. No oço da Joyce. Outro cruzado no oço da Joyce. Joyce vai tentando se manter ativa. Recebe mais dois chute na coxa. Terceiro. Tenta responder a Joyce. Vai tentando se manter ativa no combate. Bom momento agora pra Elayne. Joyce tá aqui no combate. Vai tentando enquadrar aí o Elayne. Bom direto. Conecta ali na guarda da Joyce. Tenta ali faz esquiva. Conecta boas mãos pra cima da Elayne. Agora a boa resposta da Elayne. Belo jab. Conectou dura a mão pra cima da Joyce. Vai resistir na Joyce. Vai crescendo a Elayne. Trabalhando novamente esquerda. Boa direita da Joyce. E agora mais uma vez trabalhando ali a combinação a Elayne. Vai conectando as mãos duras pra cima da Joyce. Vai trabalhando ali as suas combinações. Mão potentes aí da Elayne. Vai que sempre colocando a mão dura pra cima. Agora bom chute na coxa. Resposta aí da Joyce. A Joyce agora coloca na grade da Elayne. Coloca ali no corner. Vai trabalhando ali. Cruzado passa no vazio. Agora o momento de colocação um pouquinho mais trancas. Duas buscando a luta. Bom chip. Dez segundos sinais. Boa esquerda da Elayne. Chute baixo na coxa. Responde a Elayne. Mais um. Boa sequência. Boa mão. Mais uma vez. Direita se fecha. Fim do primeiro round. Elayne Lopes. Joyce de Vale. Cinturão. Vale e vaga pro Japão. E aí Riga. Quem que vencer esse primeiro round? Round duro hein. Está duríssima. A Coração pela Kelly. Anda querendo levar o seu tono pra casa. A Leona é um grande giro. Não sabe o que cai nele hein. Não vira muito bem. A Joyce está viva no combate. Bom primeiro round. Pela nossa contagem aqui. Uma pequena vantagem pra Elayne. Do corner vermelho. Mas é uma análise aqui. Parcial. Uma análise não é oficial. Fazemos aí mais pra posicionar os nossos amigos. Os espectadores que estão acompanhando aí pela TV nocaute. Vamos então para o segundo round entre Elayne Lopes e Joyce e Hitchell. Segundo round liberado. Já falam no centro Elayne. Já falam no centro, mas tem que conectar agora o Elayne. Já pegou a Joyce. Tem que trabalhar com a menina com o Elayne. Tenta cortar a envergadura, mas agora a Joyce se envoltou mais esperta. Vai soltando os golpes para dar um pouquinho mais longa a Joyce. Vai trabalhando o jab direto. Passa no vazio agora o cruzado. Tenta trabalhar ali. Bom jab. Tenta cruzar a mão. Boa. Tenta ficar na esquerda agora conectada no frontal da Elayne. Elayne trabalha ali o chute na região da coxa. As duas agora trocam. Trocam o jab também. Chute alto da Joyce. O jab toca muito bem o jab. Conecta agora a mão pra cima da Elayne. Elayne vai se segurando. Caiu só. Tem ali um pequeno probleminha com a luva. E o Conecta vai apenas recolocar ali. A luva já tá tudo ok. Luta recomeçada. Boa sequência agora da Elayne. Jab direto. Vai trabalhando a sequência. Ajoelhada forte agora da Joyce. Joyce vai enquadrando ali. Joga contra as guardas da Elayne. Responde a Elayne. Bom chute baixo. A Elayne sempre pondo as boas mãos. Sofreu agora um bom jab. Mas Joyce vai recrescendo no combate. Chute na minha cintura. Vai tentando enquadrar ali a Elayne. Gosta passando vazio. Vai sofrendo agora. Elayne vai pra cima. Vai solta ali um bom chute na coxa. A Elayne vai até ajudar um pouquinho cansado nesse momento. Mas boa sequência da Elayne. Vai conectando um dois. Vai conectando o jab direto. Vai trabalhar ali no clinch. A luta segue muito alto nível né Rico. Jura em cima da luta. Certo. No momento do round a Joyce dá uma vantagem. Agora depois a Elayne igualou de novo. E tá difícil hein. Fui novo. Olha aí. Boa sequência novamente da Elayne. A Elayne chutou ali bem na coxa. Tenta agora. Boa jab. Acerta o frontal da Elayne. As duas sempre trocando muito esses jab. Sempre entrando ao mesmo tempo. Boa sequência agora da Elayne. Vai fazendo aquela blitz pra cima da Joyce. A Joyce já passou. Vai tentando se manter longe das mãos. Certeira da Elayne. A Joyce agora defende bem o chute. Recebe a sequência da Elayne. Chute baixo. A Joyce vai tentando marcar. Bom chute agora. Na linha de cintura. Um chute forte, potente. Pode chute aí. Efeito no fôlego da Elayne. Trabalha ali de sequência novamente da Elayne. Vai respondendo a Joyce. As duas trocam o golpe. Jab conectado pelas duas atletas. Sequência das duas novamente. Dez segundos finais. Chute ali pelo Elayne. Pão direto. Coloca a sua companheira ali contra o corner. Fim do segundo round. E aí, uma luta digna de cinturão e de vaga pro Japão. Sim, luta duríssima. É lá e cai o tempo todo. As duas não param. Não param. Mas eu não vejo uma fôlego da vantagem estranha. Ela combina muito bem. Ela combina muito bem. Então, pela sua visão, a Elayne venceu dois altos até o momento. Então, aguardar o início do terceiro round. Pela nossa contagem aqui extraoficial. 20 pontos para Elayne. 18 pontos para Joyce. O grande que é uma contagem extraoficial. É apenas a contagem da nossa transição. Vamos aguardar, então, o início do último round desse vídeo. Vamos fora. Tudo bem fora. E aí, o último round. Ele toca uma duva já só meta ali pra cima, Elayne. Responde a Joyce. Defende bem agora o chute. E se devolve na mesma moeda. Agora trabalhando um dois a Joyce. Boa gelada na linha de cultura mais uma vez. Elayne responde. Chute baixo. Vai trabalhando com as mãos também. Chute magoando as pernas da Joyce. E a Elayne percebeu. Já está investindo mais nesse chute. Chute que vão entrando. A Joyce vai se defendendo como pode. Mais um bom chute agora da Elayne. A Elayne vai trabalhando. Vai se mantendo ativa. Vai conectando. Bom chute. Mais uma vez. Trocando chute agora. Mais um chute baixo. Bem forte. Está sentindo esses golpes. A Elayne. Ah, Joyce. A Elayne vai percebendo e vai crescendo na luta. Mais um chute baixo. Insistindo nessa situação. A Elayne. Mais uma vez. Chute baixo. Conectado. Vai forçando o chute baixo. A Elayne. A Elayne vai crescendo nesse momento. A gente vai perdendo um pouco do ritmo. E aí, aparentemente a gente está sentindo o chute na perna, hein? Tá, 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 tá. Tá muito forte. Muito inteligente agora, Elayne. Mão em cima e chute embaixo. Novamente. Combinação. Esquivou e defendeu bem a Joyce. Cruzadinho de esquerda conectando. Vai insistindo nesses golpes a Elayne. Não esconde mais o seu jogo, Elayne. Vai golpeando ali na coxa. Que é magoar a coxa. Vai clavar o seu alho da curva da sua linha e o dois. Direto agora conectado no frontal. Responde a Elayne com a sua esquerda. A Joyce tenta se manter ativa, mas está muito cansada, sofrendo muitos golpes agora. A mobilidade já está comprometida. A Elayne vai crescendo na luta. A torcida vem com ela. Mais um chute baixo conectado. As coxas agora da Joyce. Já começa a mostrar ali umas marcas. Trabalhando agora a Jeb. Cruzado. Vai tentando o Apple. Passa no vazio. Tentou um chute. Servidou bem a Joyce. Tenta cruzado. Recebe mais um chute na coxa. Foi envolvido agora a Joyce. Mais uma vez combinando a Elayne. Olha aí a combinação funcionando. Vai sentindo o ritmo. A Joyce. E a Elayne vai entrando. Mais uma vez seu ritmo. Jab direto conectado. Agora nos ganchos. Mais um bom jab. As duas atletas se doando ali no ringue. Dez segundos sinais. A Elayne vai para cima. Tenta definir a luta. Tenta não deixar a dúvida no jurado. Boa combinação. Colocou ali no corner. Já se vai segurando. Vai se mantendo em pé. Vingue. Luta. Três rounds para Elayne Lopes e Joyce Hitch. E aí, Riga. Qual o seu parecer aí, professor, nessa luta, hein? Olha, para mim, vitória para a cara da Elayne. Laminou agora o terceiro round. Está aí pela nossa contagem. Trinta, vinte e sete para a Elayne. Vamos aguardar a decisão aqui. Mas pela nossa contagem. Cinturão fica aí nas mãos da Elayne. Ela vai para o Japão. Vamos só aguardar o resultado oficial pela voz de Chicão Julio. E isso se ela escuta, cinturão. Vai, cinturão. Olha só para o palco. Vamos ligar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos 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 Mas então senhoras e senhores são o posto oficial e a detentora do sivro que após 3G Na decisão unânime dos juízes laterais é E World Aplausos 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 Vá, 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 Vá! Vá! Vá, Vá! Vamos aí, pessoal! Parabéns à campeão do pátioª Brasil, Eleni! Eleni, vamos conversar aqui, agora! Eu já estou falando do seu trabalho, já me lembro que eu espero essa oportunidade de falar que você tem uma vaga pro Japão! Obrigada, Nessa. Obrigada, Nessa. Obrigada, Nessa. Ai, não consigo falar. Conto muito do trabalho da sua equipe, do Aestipas e da Taya. Conto muito das suas lutas. Parabéns. Foi mesmo que você quer lutar? Eu não consigo lutar. Eu gostei que vou dar o melhor para a gente hoje. Obrigada, Nessa. Preparado, por favor. Estou muito preparado, por favor. É uma luta que gostou do seu adversário. Olha, cara, é uma dos anos mais fortes que eu já me fez. Obrigada, Nessa. Obrigada, Nessa. Obrigada, Nessa. Obrigada, Nessa. Obrigada. Obrigada. Eu, na outra. Isso é a melhor. Mais um público que eu já notei. Parabéns, igual a hoje. Vem. Tamo junto. O que já aconteceu, né? Vamos, Góes, que não é só? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Tudo por tudo. A correria, tudo por ele. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. A Diego perpou na equipe, o negócio de apresentar. Ô, Tiago! Foi ele aí! A galera! Pensei, galera, dando foto! Vocês acham que eu devo dar o sozinho pra homem é difícil? Imaginem pra eu, tá? E elas mereceram. Eu abrigindo, pessoal, eu deixo a mão de vocês. A Elane deu uma paga pro Tiago. Nem né, quem não deu em mim. Então, eu devo dar a oportunidade a Joyce, tá vendo? Joyce! Não sei o que é o sonho. Sim, eu também não tô. E pela apresentação, a Elane, da Nolíquia, que leva junto com a gente da Elane, para o Japão. Vamos dar junto agora. Meu nome é a parceira da ONG, eu quero apoiar a ONG, e vamos ser campeãs do outro lado do planeta. Joyce, o time é Elane Lopes, a nova campeã do cinturão, do Pai Dinago, 55kg. Galera, muito obrigada pela torcida. É isso aí, eu estarei no Japão logo, logo. E aguarde que eu vou dar muito trabalho ainda, aqui no Brasil e lá fora. Sou dona do cinturão e ninguém vai tirar ele de mim. LES! É isso aí pessoal, eu fui o Din Dago, realizando sonhos. Elane Lopes, no Japão. LES! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí